Fala aí galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a esse canal Thiago Vlogs Estrada Galera, não deixa de se inscrever aí Obrigado a todos aí, obrigado a todos os novos inscritos Obrigado a todos que estão acompanhando o canal Valeu mesmo E se você não é inscrito do canal, se inscreva aí galera Dá uma essa força aí pro canal ganhar relevância aí Dá aquele joinha Faz aquele strike, dedo no like, como que dizem É galera, o Brasil perdeu Agora a rotina volta tudo ao normal Assim a gente espera né cara Assim a gente espera, a gente chegou aqui na fábrica Em Pousa Alegre aqui Chegamos, era meio de pouco, uma briga do caramba Minha mão tá suja aí galera Suja não, as unhas né, tá suja Tava mexendo ali no escapamento do caminhão do Reginaldo ali Soltou o pujão ali do escapamento ali né Silencioso E acabou até rasgando o pneu dele cara Ele foi dar a ré e rasgou Aí tava dando a força ali pra ele ali Graças a Deus deu tudo certo Colocamos no lugar, colocamos uma braçadeira nova Esqueci de filmar galera, era pra eu ter filmado isso daí Mas acabei esquecendo né Muito quente também tá aqui E assim a gente espera né Que volte a tudo normal né Que a galera tava reclamando aí Que Expediente né Tipo meio dia O jogo acaba duas horas Mas não tem mais expediente É como se fosse um feriado E pra nós autônomo é muito ruim né galera É muito ruim Igual a gente faz um trabalho no Mato Grosso do Sul lá E Toda vez que tem jogo do Brasil Para a obra, para tudo Lógico, tá certo né Eu não vou criticar Quem faz isso daí Quem Quem administra essas folgas aí Porque Se fosse fichado também eu ia querer ver né Mas pra nós aí que é autônomo É ruim né Acabou o jogo Pô, volta pra trabalhar Faz as coisas que tem que fazer Aí agora Com 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 A derrota do Brasil né Com a derrota do Brasil Vamos ver que Se vai voltar tudo ao normal né Infelizmente Eu tava torcendo pela Pela seleção brasileira Eu gosto da Seleção brasileira Eu Sou apaixonado pelo Brasil né Sou apaixonado pela essa terra Apesar da Das coisas que tá acontecendo né Mas Quem não é apaixonado pelo Brasil né Quem não é apaixonado pela seleção brasileira Na minha opinião Tite errou muito Errou Era pra ter colocado o Neymar Pra bater o quarto pênalti Pra Ter a continuidade Tirou o Militão Não era pra ter tirado o Militão Era pra deixar o Militão Porque o Militão tava Tava anulando O Mondrit né Um dos melhores jogadores da Croata lá Mas Acabou né Vamos voltar ao normal Vamos tomar aqui ó Vamos mostrar aqui pra vós Aí ó Fábrica da Fábrica de trator e Aquele vídeo que eu mostrei É É aqui que Fica aqueles caminhão que Que é a bateria Sabe galera Aqueles caminhão que é a bateria Então É tudo aqui dessa fábrica É tudo aqui dessa fábrica aqui E Vem tudo pra cá É C CGM CMA Alguma coisa assim o nome da empresa Agora eu esqueci o nome da empresa São tudo chineses né Aí eles produzem Máquina agrícola Eles produzem Máquina de 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 Terex Máquina pra Pra Guindax Eles produzem tudo aqui E esses caminhão Tão vindo tudo daqui Da Tá vindo tudo da China E eles tão ficando tudo aqui no pátio Já já vocês vão ver espalhado aí pelo Brasil Esses caminhão Estão chegando Eles querem lançar Se não me engano Em fevereiro Março Eles querem lançar esses caminhão aí A bateria Vocês logo logo vão Vão ter esses caminhão Tudo rodando aí Na estrada aí Tá bom galera Hoje é sexta-feira Fiquei com Deus Um abraço Deixa de se inscrever aí galera Dá o joinha Passando aqui só pra dar um alô E vai Brasil Fica pra próxima Eu vi o Penta né 2002 Eu era moleque Vamos ver se em 2026 A gente vê o Ex aí Beleza? Vamos procurar aí Essa taça aí Tudo de bom Tchau tchau Fiquei com Deus Um abraço Tchau